O Vitória tá por detalhes pra poder anunciar um camisa 9 pra temporada 2024 e o nome dele é Alejandro, jogador do Bragantino. Vamos falar sobre essa negociação, vamos falar também sobre o Botafogo que se acertou com o Manafá, lateral direito português, finalmente um lateral direito no Botafogo, né? Vamos falar também ainda sobre negociações no Bahia, no Atlético Uniense, no Vasco e muito mais nesse Jornal Torcedorismo número 27. Então vambora, mete em marcha e vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, esse é o meu nome, seja muito bem-vindo ao canal Torcedorismo e cara, a gente tá muito pertinho de bater a meta de 35 mil inscritos, então se inscreve aí se você tá chegando agora, se você sempre assiste aos vídeos e ainda não se inscreveu, dá uma conferida aí, vê aqui embaixo se você tá inscrito, se inscreva porque aqui a gente vai falar de futebol, que é o que a gente ama esse é o Jornal Torcedorismo 27ª edição, já deixa aí o seu like pra gente começar marotamente esse vídeo, vamos começar falando sobre o Vasco já deixou sua curtida? Tô te lembrando de novo aí, né? Deixa a curtida aí pra ajudar a gente E o Vasco, rapaziada, acertou a compra de Addison, atleta de ataque, né? Atacante, ex-Corinthians Um jogador que foi vendido recentemente pelo Corinthians ao Nantes, um clube da França, disputa a Ligue 1 e tanto o Vasco quanto o Nantes chegaram a um acordo aí pela aquisição, né? Pela transferência do Addison um atleta muito leve, muito rápido, né? O Addison foi revelado pelo Corinthians, se destacou no Corinthians vendido ao Nantes e o Vasco vai pagar exatamente o mesmo valor que o Nantes pagou ao Corinthians 5 milhões de euros pelo Addison, dá ali 26 milhões e 600 mil reais convertendo ali, né? É o que o Nantes pagou ao Corinthians, é o que o Nantes aceitou que o Vasco lhe pagasse, né? Pra pelo menos reaver o seu investimento, né? O Addison não teve muitas oportunidades, né? Jogando pelo Nantes Acabou que não jogou muito, né? Jogou só 8 jogos, 8 partidas e lá ele parece que não se adaptou, né? Pro Nantes desistir tão rápido assim da contratação dele, né? Ele é um atleta muito jovem, no Corinthians ele fez mais de 100 jogos Marcou 13 gols pelo Corinthians e o Vasco tá tendo que fazer essa contratação aí Pra repor a saída do Gabriel Peck, né? O Peck foi vendido pro Galaxy, né? Outro atleta que ainda tá na mira do Vasco é o Luciano Rodrigues, uruguaio Destaque do Liverpool, do Uruguai Tá com a seleção sub-23 que vai disputar o pré-olímpico lá na Venezuela, né? E o Vasco tá ali ainda monitorando a situação do Luciano Dizendo que, cara, o valor estipulado pelo Liverpool foi de 12 milhões de dólares, tá? Que dá ali 58 milhões de reais, é um valor bastante alto, né? Outros clubes europeus, inclusive, estão de olho no Luciano, né? Então, talvez seja uma contratação difícil, né? O próprio Atlético de Madrid mandou representantes ali pra acompanhar o treinamento da seleção uruguaia Mas, principalmente, o Luciano Rodrigues, né? Então, o Vasco aí tá disputando com os gigantes do futebol essa contratação Vamos ver se ele realmente chega ao Vasco Continuando ali no futebol carioca O Botafogo está próximo de anunciar Manafá Atleta lateral direito Que o Botafogo é uma área que o Botafogo tá precisando demais, né? Uma zona que o Botafogo tá muito desfalcado, né? O Diplácido acabou saindo O Rafael tá machucado Tem o Matheus Ponte, né? Mas ele, na visão do clube, ainda é muito jovem Inclusive, tá também na seleção sub-23 do Uruguai, né? Ainda não teve muitas oportunidades no Botafogo Então, o Botafogo traz o Manafá Que já é um cara mais experiente É um atleta português Já tem 29 anos Hoje, ele joga no Granada Que é um time da Espanha Inclusive, tá na zona de rebaixamento da La Liga, né? O penúltimo time Lá, ele é banco, tá? Do Granada Ele acabou jogando bastante tempo no Porto, né? Foi onde ele passou antes de ir pro Granada Ele saiu do Porto e foi pro Granada É... E tem as bases contratuais acertadas com o Botafogo, tá? Tempo de contrato, salário, luvas Tá tudo acertado ali com o Botafogo Só falta ele vir ao Brasil realizar exames E assinar contrato com o Botafogo Botafogo que já teve interesse nele No meio de 2023 Tentou contratar o Manafá Mas acabou que ele saindo do Porto, né? O contrato do Porto acabou Ele não ia renovar Ele optou por continuar na Europa Foi pro Granada, né? Mas como eu falei lá, ele fez só 5 jogos no Granada, né? Sempre saindo do banco Então, ele tá sem espaço E tá reconsiderando aí Tá considerando novos áreas, né? Então, Botafogo aí Já muito próximo de anunciar o Manafá Assim, eu acho que o Manafá não chega ali pra resolver a lateral direita não, tá? É um atleta que é bom, é experiente É um atleta que falta alguma coisa ao Manafá, né? Quem acompanhou ele no Porto Vou confessar que no Granada eu não acompanhei muito, né? Até porque ele jogou pouco Mas no Porto parecia que faltava algo a mais ao Manafá Ele vai ter que se adaptar ao campeonato brasileiro aqui, né? Que realmente é muito diferente, muito intenso Mas é um atleta que, cara Chega pelo menos pra... É um atleta ok, tá? Não vai nem acabar com a lateral direita E não vai nem comprometer nem resolver A princípio, essa é a minha análise do Manafá, tá? Então, outro atleta que o Botafogo é esse Sim, não está ainda acertado com o Botafogo O Botafogo tá tentando ver a viabilidade Trazer Alain, tá? Alain, volante que foi revelado pelo Vasco aqui no Brasil Já tá com 33 anos Passou muito tempo jogando no Napoli da Itália Depois transferiu Jogou no Everton da Inglaterra E agora ele tá no Awada dos Emirados Árabes Tá lá ganhando dinheiro dos árabes E o contrato dele se acaba, né? Vai se encerrar em seis meses Então ele já pode assinar um pré-contrato Mas o Botafogo tem o interesse de trazer ele logo agora Neste início de ano Já que o Botafogo só tem o Tietê Ali pra essa posição de primeiro, segundo volante ali, né? É um atleta que pode fazer as duas posições Tem o Patrick de Paula Mas a gente não sabe como que o Patrick de Paula vai voltar, né? Então o Botafogo quer trazer o Alain logo agora Vai tentar ali uma composição com o Awada, né? Ver se ele consegue pagar um valor mínimo que seja, né? Só tem seis meses de contrato O Botafogo vai tentar essa liberação logo agora com custo baixo, né? Então é um atleta que tá muito tempo fora do Brasil Esse sim, seria uma boa contratação pro Botafogo Realmente ele chegaria pra ser titular do Botafogo E um bom titular elevaria o time e o elenco do Botafogo, tá? Agora vamos falar do Vitória Vitória tá sempre aqui no Jornal do Torcedorismo Impressionante! Desde a primeira edição Vitória movimenta muito o mercado, né? E, cara, Léo Gamalho teve que fazer uma cirurgia no joelho O camisa 9 ali, que era ele, né? O dono da posição Tá fora desse início de temporada Então o Vitória foi atrás de um novo camisa 9, tá? E o nome dele é Alejandro Jogador do Red Bull Bragantino, né? Saiu da base do Galo Foi pro Bragantino Jogou muito tempo lá Fez bons jogos Mas na reta final de 2023 Perdeu espaço Não estava tão bem assim Inclusive, se liga nessa postagem que ele fez aí Já se despediu do Bragantino nas redes sociais, né? Ele fez 33 jogos em 2023 Marcou 8 gols Um atleta que já disputa a Série A há alguns anos Então ele já tem essa cancha de Série A E o Vitória precisa disso, né? Então, provavelmente ele virá por empréstimo A gente não sabe exatamente Mas deve ser por empréstimo mesmo Que ele virá Porque ele tem contrato com o Bragantino Até 2026 E seria uma compra alta, tá? O Alejandro é um jogador jovem Então o Vitória Traz o Alejandro pra ele ir pra sua camisa 9 Esse início de temporada O Alejandro é bom pro Alejandro Novos ares Provavelmente vai jogar mais do que jogava no Bragantino Então eu acho bom pra todos os lados O Bragantino desenvolve mais seu atleta O Vitória esportivamente tem um ganho, né? De uma contratação que seria muito cara Se fosse comprar Ganha por empréstimo Um retorno esportivo E o Alejandro também pode desenvolver mais ainda O seu futebol Vejo bom pra todos os lados Essa negociação Passando pro outro lado de Salvador Outro lado do estado da Bahia O rival do Vitória O Bahia, o tricolor de aço Contratou o Caio Alexandre E vou te dizer O que o Bahia tá fazendo Nesse mercado É brincadeira, tá? Essa notícia Foi divulgada Primeiramente Por Yuri Santana Ele que deu esse furo aí Falando que o Bahia Já estava acertado Com o Caio Alexandre E realmente, cara O cara acertou O Caio Alexandre gostou Do projeto do Grupo City, né? O Bahia tá formando Um elenco forte Ele inclusive já é esperado Lá em Manchester Onde o Bahia está fazendo A sua pré-temporada Lá no CT do Manchester City E cara Parece que Como o Bahia ganhou Além do seu projeto Projeto City Que atrai muitos jogadores Realmente, né? É uma coisa muito séria Salvador é uma cidade incrível, né? O Bahia é um clube gigante E além disso O Bahia ofereceu mais grana Para o Caio Alexandre Ou seja, um salário maior Do que as outras ofertas Que ele tinha recebido De Corinthians e Palmeiras, né? Mas ofereceu menos Ao Fortaleza, tá? Só que Pesou a vontade do jogador De ir para o Bahia, né? O Corinthians chegou a fazer Uma proposta maior Ao Fortaleza Mas o Bahia levou, tá? E a situação é a seguinte, tá? O Fortaleza tinha 50% Do que o Alexandre 40% era do Botafogo ainda E 10% era do Vancouver Whitecaps Então, provavelmente O Bahia vai comprar Os 100% Do Caio Alexandre E cada um desses times Vai receber um percentual Do dinheiro Pago pelo Grupo City Pelo Bahia, tá? O Caio Alexandre Está com 24 anos Foi revelado no Botafogo Surgiu bem Acabou oscilando O jogador jovem, né? Assim que ele subiu Do Botafogo Saiu do Botafogo Foi para o Vancouver, né? Futebol lá do Canadá Voltou para o Fortaleza Se destacou muito Cara, temporada 2023 Ele jogou Muita bola Muita bola mesmo Era um dos jogadores De confiança Do Voivoda No Fortaleza E aí despertou Interesse de gigantes Do Brasil, né? Fortaleza Bahia Corinthians As Palmeiras Todos eles brigaram Por Caio Alexandre E quem levou Foi Bahia Grande contratação Agora falando de Série B O Papão da Curuzu O Pai Sandu Está interessado ali, né? Está interessado não Ofereceram Juan Quinteiro Um zagueiro Foi oferecido A diretoria do Pai Sandu E a diretoria ali Se interessou Saber mais coisas, né? O Quinteiro que já é Muito rodado aqui no Brasil Um atleta de 28 anos É colombiano Com esse nome Aposto que você já Sabia que ele não era brasileiro, né? E ele já atuou aqui no Brasil Jogou no próprio Fortaleza Que eu estava falando Jogou no Vasco Jogou no Juventude Estava no Deportivo Pereira Da Colômbia Sua terra natal Acabou o contrato Está livre no mercado E foi oferecido ao Pai Sandu Cara, se o Pai Sandu Não fizer extravagâncias Pagando o salário do Quinteiro É um atleta que chega Para ser titular, tá? Vai ser muito útil Na Série B O Quinteiro Eu aprovo essa Negociação do Pai Sandu O Pai Sandu está precisando Encorpar um pouco mais Esse elenco, né? Trazer jogadores De mais experiência De mais rodagem Em Série B Em Campeonatos Brasileiros Em competições De nível mais alto, né? Para dar ali Uma encorpada realmente No elenco Do Papão da Curosu Do Bicolor Que, cara, vem muito forte Para essa Série B Eu estou botando minhas fichas No Pai Sandu Nessa Série B Por enquanto Vamos ver como é Que é o início de temporada, né? O Atlético Goianiense Que subiu para a Série A Nesse ano Está negociando com O lateral direito Maguinho 32 anos Ele estava no Goiás E agora o Atlético Goianiense Está negociando Essa transferência aí, né? O Maguinho vai fazer a trinca Se ele for para o Atlético Goianiense Meu irmão, ele já jogou No Vila Nova Já jogou no Goiás E agora o cara vai conseguir Jogar no Atlético Goianiense, né? Então O cara realmente gosta Dos rivais Ele estava há dois anos No Goiás, né? Teve o seu contrato Recindido aí Recentemente O Vitória Estava tentando A contratação do Maguinho Mas parece, né? Segundo notícias Que a gente leu O Vitória O Fábio Mota Inclusive Falou isso, né? Que ele não curtiu ali Ele achou que O staff do Maguinho Estava fazendo leilão, né? Já tinha uma proposta E aí chegou o interesse Do Atlético Goianiense Interesse de outro clube Ele falou E aí Vitória Vai pagar mais? Aí o Vitória Se retirou Não quis aumentar A sua proposta E agora parece Que o caminho está livre Para ele fechar Com o Atlético Goianiense O Guarani Guarani disputa a Série B Anunciou dois zagueiros Leo Santos Novo zagueiro do Bugri, tá? Contrato em definitivo Até o final deste ano 2024 Ele que estava no Ceará Assina para jogar a Série B Pelo Bugri, né? E ele está com 25 anos, tá? Só para Para deixar isso claro Que ele é um atleta Ainda jovem, né? O outro zagueiro Também jovem De 22 anos É Pedro Henrique Ele estava no futebol búlgaro Estava no Ludo Goretz Que é um dos principais times ali Realmente da Bulgária, né? Então O Guarani Anuncia Esses dois Jogadores Que, cara A zaga do Guarani Ano passado Teve até uma boa zaga Mas na reta final Acabou entregando, né? Acabou entregando ali O acesso do Guarani O Fortaleza Finalmente anunciou O goleiro Santos Já falei sobre isso aqui no canal, né? O Santos está com 33 anos Vai fazer 34 agora em março Contrato em definitivo Santos Que estava no Flamengo O Fortaleza Comprou ele Do Flamengo Assinou o contrato Até o final de 2026 Três anos de duração Pagou um milhão de dólares Para contar com o Santos Cinco milhões de reais E ainda tem ali Alguns gatilhos de bônus Dependendo de conquistas aqui Conquistas lá Em que o Fortaleza Pagaria mais 300 mil dólares Ao Flamengo Caso o Santos atinja Esses bônus Mas chega para esse titular Vai tomar conta do gol Do Fortaleza É isso que a gente espera Um grande goleiro Santos, né? Destacou muito no Atlético Para encerrar esse vídeo O nosso bônus de hoje É do Cuiabá Time de primeira divisão Time que nunca caiu Anunciou a contratação Do lateral direito Railan Que foi campeão da Série B Pelo Vitória No ano passado, né? Um atleta de 23 anos Assina contrato em definitivo Até 2027 Ele estava no Vitória Mas pertencia a Jacuipense Que é um clube lá Da Bahia Foi emprestado ao Vitória E foi muito bem no Vitória, né? Assim, não era titular, né? Mas ele foi bem Então ele disputou 40 partidas, né? Pelo Vitória Deu 5 assistências E o Cuiabá vai pagar 1 milhão e 300 mil reais A Jacuipense Pelo contrato aí Pela contratação do Railan, beleza? Então a gente encerra aqui Esse vídeo, tá? Desculpa aí Tá tocando algum telefone aí É aqui no vídeo Pode ficar tranquilo Eu peço perdão aí Alguém aqui em casa Tá precisando atender o telefone, né? Mas enfim A gente vai continuar aqui No Jornal Torcedorismo Como sempre Amanhã tem vídeo sobre Copinha Copinha tá pegando fogo As oitavas de final Vão começar já já Então se você Não tá ligado nisso Se inscreve aqui no canal Deixa a sua curtida também Porque, cara Curtida é uma coisa Que ajuda muito o canal Bota o nosso time lá no alto Pra gente crescer ainda mais Beleza? Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu e falou